Olá, boa noite. Ainda bem que prefere a TCV a esta hora e neste espaço ponto por ponto. Hoje o nosso convidado é o embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço. Ocupa esse posto desde fevereiro deste ano e já se nota alguma mudança positiva em termos de comunicação com a sociedade civil cabo-verdiana. Neste programa vamos tentar saber que novidades tem na manga para o seu mandato como embaixador em Cabo Verde. Senhor embaixador, começamos por agradecer o tempo que nos disponibiliza neste programa. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, muito boa noite. É um enorme prazer aceitar este convite que me foi dirigido pela TCV para estar aqui, a Maria da Luz. Muito obrigado. E vamos começar pelo ponto que a grande maioria dos cabo-verdianos quer ver esclarecido, que tem a ver com as dificuldades atuais no agendamento dos pedidos de visto. Chegou a tal ponto que muitos consideram ser um calvário atualmente agendar um visto para Portugal. Quais são as previsões em termos de melhoria neste aspecto? Muito obrigado por esta pergunta. Eu julgo que é uma preocupação para os cabo-verdianos como é uma preocupação para os serviços consulares portugueses. Para situar aqui um bocadinho em termos de números, lembrar que desde 2010 o Centro Comum de Vistos deu entre 140 e 150 mil vistos. O ano passado, 2022, os números já são conhecidos, o Centro Comum de Vistos emitiu 11.400 vistos de curta duração. A cada 15 dias, o Centro Comum de Vistos está a libertar 500 vagas. Liberta essas 500 vagas a cada 15 dias, ou seja, mil por mês, e falo com uma periodicidade determinada, que é razoavelmente fixa e faz 500 a cada 15 dias, porque é o número máximo que consegue fazer em relação à sua capacidade de processar. Eu julgo que, com este contexto, importa dizer duas coisas. A primeira é, existem dois grandes fatores, duas causas principais para esta dificuldade de agendamento. A primeira, que importa aqui notar, é que o número, a procura dos vistos por parte dos cabo-verdianos aumentou. Há uma procura muito acentuada de vistos, que já supera a procura que se registava antes da pandemia, e obviamente que essa é uma circunstância que nós temos que aceitar, porque ela resulta do tempo e resulta daquilo que são as próprias necessidades e aquilo que é o planeamento por parte dos cabo-verdianos. Isto resulta da procura dos vistos de trabalho? Eu estou a falar agora só do Centro Comum de Vistos. E no Centro Comum de Vistos, em particular, resulta de um aumento da circulação, de um aumento da mobilidade e do facto de, seja qual for o motivo, lazer, negócios, esses motivos, neste momento, levam a que maior número de cabo-verdianos procurem obter o visto. E o mesmo se diria também da secção consular em relação aos vistos nacionais de residência e aos vistos nacionais de Estado. A segunda grande causa é o que nós temos vindo a chamar do assambarcamento digital. E em relação ao assambarcamento digital, esta é uma matéria relativamente à qual nós hoje não dispomos ainda de medidas de controle nem de mitigação. Há uma coisa que eu gostava de dizer relativamente ao assambarcamento, é que esta situação de captura massiva de vagas por parte de intermediários, que de resto já é hoje do domínio público e eu registro com apreço o facto de hoje haver uma consciência muito clara sobre este problema, que condiciona efetivamente a capacidade de obter uma vaga e perturba o normal funcionamento dos serviços consulares, verifico e registro com apreço o facto das próprias autoridades cabo-verdianas e a sociedade cabo-verdiana em geral estarem cada vez mais conscientes deste fenómeno e as próprias autoridades cabo-verdianas já terem informado, é do domínio público, que estão interessadas em investigar as causas deste fenómeno. Cada vez que um intermediário captura vagas em massa, ele torna efetivamente mais difícil para o requerente seguinte, o cabo-verdiano comum, obter uma vaga de forma simples e gratuita como deveria obter. Mas como é que os intermediários conseguem capturar tantas vagas? Já há suposições de que poderão ter a cumplicidade de funcionários dentro do Centro Comum de Vistos? Não, eu não tenho, nós não estamos de todos, quer dizer, eu estou muito convencido que não se trata disso e de resto estou muito confiante naquilo que é o zelo, a dedicação e a probidade dos funcionários do Centro Comum de Vistos. Na realidade, os mecanismos... Mas pensou-se em fazer alguma auditoria para veriguar esta questão do assambarcamento? Não, nós estamos permanentemente a fazer esse controlo. O funcionamento dos serviços consulares tem constantemente presente esta necessidade de verificação e os processos são muito controlados, são muito padronizados e há rotinas muito bem estabelecidas. Não estou a dizer, quer dizer, tudo é possível, mas esse não me parece ser a questão. A questão de facto é o facto de a dificuldade estar a gerar uma oportunidade e isto gera um círculo vicioso, que é cada vez que alguém obtém um agendamento através de vagas capturadas em massa por intermediários, o que isso efetivamente faz é que torna muito mais difícil ao cidadão cabo-verdiano comum obter uma vaga pelos termos habituais, simples e gratuitos que deveria ser. Isto tem, aliás, duas consequências, na minha opinião, que são extremamente graves. A primeira consequência é que, na verdade, contribui, este assambarcamento, contribui direta ou indiretamente para a criação de um mercado comercial de oportunidade, que se aproveita da exploração da necessidade do outro. Essa é a primeira consequência. E a segunda consequência, talvez mais grave ainda, é que, na prática, está a fazer uma discriminação entre os cabo-verdianos que têm vontade e recursos para contratar intermediários e os cabo-verdianos que não têm nem vontade ou nem recursos para o fazer. Isto cria cidadãos de primeira e de segunda categoria face a serviços que deveriam ser prestados em pé de igualdade. O acesso a estes serviços em pé de igualdade. E o que se está a fazer para corrigir esta situação, Sr. Embaixador? O facto de nós não termos ainda uma bala de prata para resolver o problema do assambarcamento, porque ele é, repito, exterior aos serviços consulares, porque tem que ver com a utilização de expedientes no acesso a um serviço online, não significa que nós estejamos resignados, não estamos de mãos atadas e não estamos certamente de braços cruzados. Há quatro linhas fundamentais do trabalho que estamos a fazer a este respeito. O primeiro, talvez mais importante, é, como já se deverá ter constatado, nós estamos a comunicar mais e a comunicar melhor. Temos que comunicar mais e comunicar melhor. De resto, já iniciámos uma campanha com regularidade semanal nas redes sociais da Embaixada, que tem como objetivo ir clarificando, prestando informação e esclarecimentos sobre os processos de visto, de forma a que as pessoas possam contar com boa informação e informação credível e autenticada. E a este respeito, posso também desde já aqui anunciar que nós vamos criar um podcast na Rádio Pública Cabo Verdeana, com regularidade semanal, na qual o Consulado poderá responder a perguntas dos ouvintes, que são, perguntas que são lançadas previamente. Em segundo lugar, nós estamos, porque não desistimos de o fazer, nós estamos a identificar soluções tecnológicas, expedientes técnicos, para mitigar ou inibir o assambarcamento digital. Este problema que nós temos no Centro Comum de Vistos, ou que temos também na secção consular da Embaixada em relação aos vistos nacionais com o agendamento, é um problema que todos os países que têm Centros Comuns de Vistos ou Serviços Consulares se debatem. Todos os países estão confrontados com este problema. Portanto, nós não temos ainda a solução, não temos ainda a varinha mágica para conseguirmos fazer isso, mas estamos ativamente à procura de soluções de mitigação. Em terceiro lugar, estamos a procurar ganhar eficiência no atendimento consular. Nós temos novas instalações no Centro Comum de Vistos. No caso da secção consular e da empresa que faz a triagem, vamos ter novas instalações também. Eu estou convencido que as novas instalações do Centro Comum de Vistos vão contribuir a prazo para uma melhoria do atendimento, mas se melhorarmos o atendimento, se melhorarmos a nossa capacidade de resposta, eu não tenho a mínima dúvida que teremos mais produtividade e abriremos mais vagas. Em quarto e último lugar, dizer também que nós estamos hoje a envolver diretamente as autoridades cabo-verdianas neste processo. De resto, sendo os vistos em primeira linha uma responsabilidade dos serviços consulares portugueses, eles hoje são em Cabo Verde, como há bocadinho a Maria da Luz dizia, também um tema de interesse público. Eu não posso deixar aqui de registar também com apreço o facto de ver a enorme disponibilidade por parte das autoridades cabo-verdianas em participar neste processo, em contribuir para o esclarecimento, para a pedagogia pública e para participar em propostas, em encontrar uma solução. E nós, em concreto aqui também gostava de dizer, de aproveitar esta ocasião também para comunicar, que nós lançámos um repto aos municípios cabo-verdianos, no sentido de eles domiciliarem no seu balcão único ou na Câmara Municipal, um guichê, um balcão que possa prestar informações e esclarecer as pessoas na fase em que estão a preparar a instrução do seu processo de visto. Isto inicialmente vai ser feito muito em particular, muito em particularmente para os vistos de trabalho, mas ela não deixará de ser aproveitada para fazer um esclarecimento mais generalizado, porque quanto melhor for a informação a circular em público, mais facilmente expulsaremos a desinformação. Porque é nesta desinformação que prospera a confusão, o equívoco, este mercado de oportunidade que se foi gerando e também, obviamente, a especulação. E, portanto, eu estou muito convencido que este repto, nós vamos iniciar já com dois projetos pilotos, só queria dizer, vamos começar com a Câmara Municipal de São Miguel, Caleta de São Miguel, e com a Câmara Municipal de São Filipe, na Ilha do Fogo. Chegou em fevereiro, já em março, já começou a falar sobre esta questão das dificuldades no agendamento de visto, o assambarcamento, etc. Mas o problema ainda prevalece. Gostaria de saber qual é o prazo para que a situação fique resolvida? Conforme procurei explicar, bom, para já acho que deixei claro a prioridade que atribua esta matéria, desde logo porque fiz da visita ao Centro Comum de Vistos o meu primeiro ato público em funções. E, portanto, eu acho que isso diz claramente, e até simbolicamente, da importância e prioridade que atribua esta matéria. Agora, conforme eu expliquei, em relação a estas duas causas principais, uma sendo o aumento da procura, e outra sendo o assambarcamento digital, que é uma matéria em relação à qual nós não temos, como eu dizia há bocadinho, uma varinha mágica para resolver, mas estando nós com um programa que eu acabei de descrever para aumentar a nossa produtividade e para inibir estes mecanismos, eu não posso garantir quando é que isso vai acontecer. Há um elemento até de risco na prioridade que eu atribuo a esta matéria, mas eu assumo esse risco institucional e pessoalmente, que é, eu não tenho a mínima dúvida que vai melhorar, só que eu não sei em quanto é que vai melhorar e quando é que vai melhorar efetivamente. Agora, eu não tenho a mínima dúvida que nós não estamos de mãos atadas e não estamos de braços cruzados em relação a esta matéria. e eu volto outra vez a insistir, quanto melhor for a informação, quanto mais entidades de fé pública, como as câmaras municipais, o governo de Cabo Verdeano, participarem no processo de esclarecimento público, menor será a necessidade das pessoas recorrerem a intermediários. Isto é um círculo vicioso. Mas não convinha averiguar internamente o que estará a favorecer este assambarcamento? O problema do assambarcamento é um problema que não é interior aos serviços consulares, é um problema que é exterior aos serviços consulares. Mas porquê que os intermediários, desculpe interromper, porquê que os intermediários conseguem capturar as vagas e o cidadão comum não consegue capturar uma? O problema é que nós libertamos 500 vagas a cada 15 dias e, obviamente, que cada intermediário terá os seus mecanismos, mas basta ter várias pessoas à espera que as vagas sejam libertadas para rapidamente consignar essas vagas aos seus próprios processos. O tema do agendamento é que ele provavelmente nem é separado de um pacote de serviços que é prestado às pessoas. O que o Captura faz é que ali, efetivamente, torna o caminho do próximo requerente de vistos cabo-verdiano mais estreito do que já era. Porque é óbvio que quanto menos vagas houver, quanto mais capturadas em massa elas forem, mais dificuldade haverá para o cidadão comum obter uma vaga. Agora, volto outra vez a dizer, nós não temos ainda a bala de prata do ponto de vista técnico e tecnológico e não é só Portugal. Todos os países que gerem centros de vistos têm o mesmo desafio. Nós não temos ainda essa bala de prata, mas há muitas coisas que nós podemos fazer, sobretudo ao nível da própria necessidade que as pessoas sentem de recorrer aos serviços do intermediário. Eu também quero deixar isto muito claro. eu estou perfeitamente ciente da ansiedade e da frustração que esta matéria gera junto dos cabo-verdianos. Estou perfeitamente ciente disso. E é exatamente por causa disso que eu transformei esse assunto, como eu dizia há bocadinho, com alguma dimensão de risco, porque eu não consigo garantir quanto é que vamos melhorar, embora não tenha dúvida que vamos melhorar, mas faço porque eu tenho consciência de como isso é perturbador para a vida das pessoas e para o planeamento das suas vidas. Mas porquê que funcionários, pessoas que antes conseguiam obter um visto sem problema antes, agora não conseguem? pelas razões que expliquei, Maria Dulce. Ou seja, nós hoje temos uma combinação de dois fatores que introduziram uma pressão inteiramente nova, porque antes também não havia este à vontade e esta agilidade que os intermediários agora encontram para fazer esse embarcamento. na verdade é o que eu dizia, nós temos uma combinação de dois fatores, um mais conjuntural e circunstancial que é há um aumento substancial da procura de vistos, quer no centro comum de vistos para os vistos de curta duração, quer nos serviços consulares para os vistos nacionais de residência e de Estado e os vistos de trabalho também. Portanto, esta procura é maior do que era, ela já superou os níveis da pré-pandemia e em relação ao assambarcamento os métodos tornaram-se mais sofisticados. Agora, isto não deixa de ser para mim e para todos os devidos efeitos uma prática de tráfego dulosa e ilícita e que obviamente deve ser combatida. Sra. Embaixadora, muito rapidamente, a questão do Balcão Azul, afinal, quem tem direito a esse balcão e em que situações? As tipologias, os critérios do Balcão Azul estão perfeitamente identificados no site do Centro Comum de Vistos. Basta ir ao site para se perceber exatamente quais são as categorias que ali estão a ser elencadas. Eu pessoalmente acho que o Balcão Azul não está ainda a aproveitar todo o seu potencial de utilização e de rentabilização na utilização dos vistos. Isto é uma matéria que está a ser tratada neste momento pela direção do Centro Comum de Vistos, mas os critérios para a identificação das circunstâncias ou dos casos em que se tem acesso ou se é elegível para o Balcão Azul estão perfeitamente identificados no Centro Comum de Vistos. Antes penso que até para pedidos de visto para férias um funcionário público poderia recorrer ao Balcão Azul e agora penso que ali está escrito que é apenas para viagens de serviço. Repare, a classificação e os critérios do Balcão Azul não mudaram. O que se calhar poderá ter mudado é a interpretação que se faz dos critérios. É claro que os critérios existem, eles estão definidos. Eu recordo que nós aqui observamos legislação Schengen e temos que a respeitar escrupulosamente e depois pode haver uma medida de interpretação em cada caso ou em cada país dependendo do gestor do serviço em concreto. Poderá ter havido diferenças de interpretação, chamaríamos de doutrina, relativamente a esta matéria. Nós podemos esclarecê-las, elas têm vindo a ser esclarecidas. Existe uma pequena margem na matéria de interpretação. Agora, aquilo que está no definido, no catálogo das situações ou dos casos em que há elegibilidade para recurso ao Balcão Azul, eu acho que está muito clara na informação que está disponível no website. Sr. Embaixador, ainda na linha dos vistos, todos os anos Portugal disponibiliza dezenas, se não centenas de vagas para jovens cabo-verdianos que querem prosseguir os estudos em Portugal, mas grande parte desses jovens só conseguem obter o visto em dezembro, janeiro, quando já se passou um trimestre inteiro, quando se sabe que o ano letivo começa em setembro, outubro, o que está a ser feito para melhorar este aspecto também. Muito obrigado, Maria Luz, por esta pergunta. Eu acho que este é um aspecto muito importante e este programa dá uma oportunidade aqui para clarificar este assunto. De facto, nós temos que fazer aqui um bocadinho a separação ou separar a árvore da floresta, tentar perceber a mecânica destas coisas. Porque uma coisa é a forma como os serviços consulares funcionam, outra coisa é as variáveis que temos que incluir no processo de atribuição de um visto. O que acontece é que um processo de processamento de um visto de estudo, ele depende de uma lista que é divulga, que é partilhada pela Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal ou pela Direção-Geral do Ensino Superior em Cabo Verde, dependendo do tipo de visto de estudo que estamos a falar. E essas listas vão sendo sucessivamente atualizadas. Só para lhe dar um exemplo, o ano passado, a primeira lista chegou em 14 de junho de 2022, a primeira lista dos alunos. A lista que veio de Portugal. Que veio de Portugal, portanto, que veio do Ministério de Educação, a partir da informação obtida junto das universidades. Chegou a 14 de junho de 2023. A última chegou em abril passado, ou seja, em abril deste ano, para o ano letivo que se iniciava em 2022. Portanto, estas listas vão sendo atualizadas, vão sendo sucessivamente revistas, o que significa que há nomes que vão surgindo ao longo dos meses para um ano letivo que se inicia tipicamente em setembro ou outubro e as listas continuam-nos a chegar com alunos para esse ano letivo em janeiro, fevereiro, março e abril do ano seguinte, que obviamente derrota o propósito e o efeito útil dos pedidos de visto. Mas há casos de alunos que entregam o dossiê completo já em julho, agosto e só obtêm o visto em dezembro. Quer dizer que algo não funciona. Uma vez mais, uma vez mais, as listas elas chegam-nos sucessivamente revistas ao longo dos meses, obviamente, e essas listas depois, dependendo se se tratam de vistos tudo para a lista identificada por Portugal ou para a lista identificada por Cabo Verde, basicamente, essas listas vão sendo identificadas e elas vão acumulando. Estamos a falar de centenas de pedidos de visto e à medida que elas vão chegando, obviamente, elas vão acumulando os pedidos de visto. Quer os vistos que são da lista da Direção-Geral do Ensino Superior em Portugal, quer aqueles da lista da Direção-Geral do Ensino Superior aqui em Cabo Verde. Portanto, como estas listas vão sendo revistas, é óbvio que isso vai tendo um efeito de inércia em cima dos pedidos que já existem. E depois, estas vistas devem ser acrescentadas. Mas não há uma prioridade. Não há uma prioridade no tratamento dos dossiers. Há uma prioridade no tratamento dos dossiers e há prioridades das prioridades. Há prioridades dentro das prioridades. Por exemplo, nestas, é evidente que estes vistos para o ano letivo que se inicia a setembro ou outubro têm prioridade, obviamente, sobre os outros pedidos, mas as evacuações também têm prioridade e os outros vistos que nós damos também têm prioridade. Portanto, são várias prioridades que acabam por ter que se coordenarem entre elas em relação a um conjunto cada vez maior de vistos que vai acumulando e que cria um efeito de afunilamento para uma mesma capacidade de resposta dos serviços consulares. Vou-lhe dar o caso, por exemplo, dos cerca de 400 alunos que são aqui identificados pelo Ministério de Educação, pela Direção-Geral do Ensino Superior, matéria à qual atribuímos a maior atenção em relação a estes. A lista, muitas vezes, destes 400 e tal alunos, destes 400 e tal estudantes, tipicamente tem chegado com algum atraso. Ela chega com atraso. E depois dela chegar com atraso, ela ainda tem que ser, tem que esperar a confirmação por parte das universidades que vão acolher esses alunos. Enquanto nós não tivemos essa confirmação, nós não podemos instruir o pedido visto. Portanto, o que eu queria dizer com isto é, há uma coisa que eu queria dizer que é, há uma dimensão de afunilamento nos pedidos que vão chegando, mas há uma desfuncionalidade hoje em toda a organização do processo, nomeadamente na política de matrículas das universidades portuguesas, por exemplo, que tornam este processo muito mais difícil para se gerir na linha da frente que é aquela que pertence aos serviços consulares. Nós temos vindo a alertar sistematicamente para este problema e para esta desfuncionalidade e aqui o que nós podemos fazer é continuar a sensibilizar as autoridades portuguesas, continuar a sensibilizar as universidades e os institutos superiores, o ensino superior português e também as autoridades cabevienas podem ajudar neste processo. Agora, o que eu aqui registaria em qualquer circunstância é que mesmo com todas estas dificuldades nos últimos sete anos o número de vistos emitidos aumentou-se sete vezes. Em relação aos estudantes, o meu entendimento era que uma vez que um estudante, que um jovem cabradiano já conseguiu uma vaga, quer dizer que já está tudo confirmado lá em Portugal que só falta obter o visto. Não, porque os processos eles não estão sincronizados assim porque eles não são da nossa responsabilidade. Por isso é que eu estava a dizer, eu enquanto embaixador de Portugal obviamente que a minha principal responsabilidade é zelar pelo bom desempenho dos serviços consulares aqui, mas eu tenho que ter presente as contingências deste processo e era aliás assim que eu me permitiria classificá-las. Elas são contingências que não são da exclusiva responsabilidade nem dos serviços consulares, nem apenas das universidades, nem das autoridades do ensino superior. Eu acho que é um processo que nós temos urgentemente que rever, esta mecânica tem que ser revista em Portugal e aqui e nós temos que conseguir começar a ultrapassar estes problemas porque com toda a franqueza imagina até o impacto relativo que tem nós estamos a dar um visto por exemplo porque nós damos esse visto a partir do momento em que a lista aparece. Que sentido é que faz estar a dar um visto em fevereiro do ano seguinte para um ano letivo que nem com a segunda fase que também é outro elemento aqui, uma variável que é permite que os estudantes entrem nas segundas fases. Mas imagina que sentido é que faz estar a dar um visto de estudo a um estudante que esperou vários meses o visto no momento em que nós já temos finalmente a coincidência das duas listas e a confirmação da admissão na universidade dar-lhe este visto de estudo para um ano letivo que ele já não vai frequentar. Retirando a possibilidade a outro de obter esse visto. Portanto, esta matéria nós temos alertado para ela eu acho que ela tem desfuncionalidades que têm que ser corrigidas e aqui convido as próprias autoridades cabo-verdianas ao nível da relação entre os ministérios e universidades também a trabalhar neste processo de sensibilização. Em relação às vagas já tenho uma ideia de quantas vagas Portugal vai disponibilizar este ano para estudantes? Eu julgo que serão mais ou menos seguirá mais ou menos o padrão dos anos anteriores eu não tenho aqui esses números agora concretamente para lhes dar mas seguirá mais ou menos as mesmas vagas não tenho nenhuma informação que sugira uma redução do número de vagas pelo menos essa informação não me chegou e portanto eu vou assumir que nós continuaremos a praticar os mesmos padrões de atribuição de vagas e volto outra vez a dizer esta é uma matéria da maior importância para nós trata-se de quando nós falamos de mobilidade e de mobilidade laboral e do acordo de mobilidade da CPOP é preciso lembrar que a mobilidade funciona em todos os planos inclusive no plano dos estudantes e portanto eu acho que isto é um assunto que nós vamos continuar a acompanhar com toda a atenção e obviamente a zelar para que o maior número possível de vagas seja atribuída aos estudantes cabo-verdianos Sr. Embaixador no concernente às vagas para doentes cabo-verdianos evacuados para Portugal confirma-se que Portugal vai reduzir esse número? Não não tenho de todo não tenho de toda essa informação de que Portugal está a pensar reduzir o número de vagas na realidade conforme é do conhecimento público Portugal tem vindo tem vindo a disponibilizar o seu sistema nacional de saúde aos cabo-verdianos como se de portugueses se tratassem há muitos anos há muitos anos desde 1977 de resto o número que estava previsto no acordo de 1977 são cerca de 180 evacuações por ano é largamente ultrapassado desde então praticamente triplica e eu não posso deixar aqui também de realçar que é para mim um enorme orgulho ver que Portugal tem com o cabo-verde este acordo e esta cooperação que permite aos pacientes e doentes cabo-verdianos poderem-lhes oferir dos cuidados de saúde em Portugal como se portugueses se tratassem e de resto isto foi feito durante a pandemia mesmo numa altura em que o sistema nacional de saúde estava particularmente pressionado mas não não tenho informação que estas vagas vão ser reduzidas não há nenhuma informação sobre esse assunto Portugal continuará a corresponder aos pedidos que forem feitos como sabrá as vagas carecem de marcação de consulta prévia como aliás também acontece para os portugueses mas neste concernente também os candidatos a evacuação aguardam muitos meses antes de obter a intervenção vamos uma vez mais distinguir tentar distinguir aqui se é o ponto por ponto convém também por os pontos nos is distinguir aqui uma vez mais a floresta da árvore primeiro lugar as evacuações continuam a ser feitas à medida que as marcações das consultas também são feitas e o Instituto Nacional de Previdência Social ou a Promoção Social só podem dar início ao pedido de visto para a evacuação junto do consulado a partir do momento em que a consulta esteja marcada lá em Portugal exatamente e portanto só a partir desse momento é que pode ser dado início ao processo agora há uma coisa que eu posso garantir a partir do momento em que o pedido de visto entra no consulado de Portugal aqui na cidade da praia a média é inferior a 48 horas portanto se eu tivesse que lhe dar classificações de prioridade o visto de evacuação é o que tem máxima prioridade e aqui a nossa média é cerca de menos de 40 horas por pedido de visto agora insisto o pedido só pode dar entrada com uma marcação prévia feita junto das instituições de saúde portuguesa de resto é isso que os portugueses também fazem junto das instituições de saúde em exato pé de igualdade exatamente nas mesmas circunstâncias portanto esta dificuldade ela na realidade só existe porque os cabo-verdianos têm acesso em pé de igualdade aos serviços de saúde da mesma forma como se tratassem portugueses Portugal tem ajudado Cabo Verde a melhorar os meios de diagnóstico e de tratamento com o objetivo entre outros de reduzir as evacuações sei que Cabo Verde ajudou Cabo Verde Portugal ajudou Cabo Verde a implementar os centros de hemodiálise que outros projetos têm sido feitos nessa área A cooperação portuguesa com Cabo Verde na área da saúde vai muito para além das evacuações e tipicamente como acontece com a cooperação portuguesa em Cabo Verde ela é uma cooperação muito apostada no investimento no capital humano na formação na capacitação Maria de Luz referiu os centros de hemodiálise de facto é absolutamente verdade que os dois centros de hemodiálise no hospital Agostinho Neto e no hospital Batista de Sousa foram feitos com apoio do Instituto Camões e os resultados já são visíveis na redução de evacuações nessa área de especialidade que é a nefrologia portanto já se faz sentir esse impacto na redução nessa área de especialidade do número de evacuações A cooperação portuguesa não se limita a fazer isso para além das missões médicas justamente focadas nas áreas tipicamente as áreas de especialidade que tipicamente são as áreas que são objeto de evacuações nós estamos constantemente a fazer aqui missões médicas de acompanhamento Portugal esteve muito envolvido a cooperação portuguesa muito envolvido na criação da primeira e única unidade de cuidados intensivos no hospital Agostinho Neto e obviamente para além disso o investimento que nós temos vindo a fazer na área da formação e na área da capacitação em geral em relação ao programa estratégico de cooperação anterior aquilo que já foi executado portanto entre 2017 e 2021 entre a cooperação na área da saúde e a cooperação na área da proteção social portanto saúde segurança social solidariedade o valor é de cerca de 26 milhões de euros de valor que foi executado ou seja que foi executado ao abrigo do anterior programa estratégico de cooperação por outro lado também como toda a cooperação e não é só a cooperação portuguesa mas como toda a cooperação ela por definição o seu objetivo ela é deixar de ser necessária o objetivo da cooperação portuguesa é continuar a contribuir para o fortalecimento das capacidades de saúde do estado de cabo-verdeano de forma a que cabo-verde possa a certa altura ele próprio cuidar de forma plena dos seus pacientes e dos seus doentes esse é o objetivo de toda a cooperação e por isso também é que quanto mais informação nós podemos dispor sobre os planos de construção do importantíssimo novo hospital e também do plano operacional de recursos humanos que eu sei que está a ser preparado no Ministério da Saúde quanto mais informação nós tivemos melhor porque o hospital central uma vez construído vai ter um impacto sistémico em toda a saúde de cabo-verdeana e como sempre acontece a cooperação portuguesa na área da saúde procurará acompanhar essas adaptações e obviamente complementar o esforço feito pelas autoridades de saúde de cabo-verdeanas de que forma Portugal está envolvido na construção deste novo hospital da praia eu acho que nós estamos ainda numa financiamento nós estamos ainda numa fase pelo menos em relação à informação que dispomos nós estamos ainda numa fase amontante disso nós estamos numa fase ainda de estudos técnicos de viabilidade julgo que está a ser contratado um consultor eu não tenho nenhum registro nenhuma informação neste momento de que se possa estar já a falar de envolvimento de empresas portuguesas eu não tenho a mínima dúvida que os consultores vão fazer o seu trabalho e depois procurarão junto dos países aquilo que são as melhores soluções mas a decisão final o que eu quis perguntar era qual é o engajamento de Portugal neste projeto em que aspecto para já do ponto de vista institucional não há nenhum envolvimento de Portugal o que há é eu imagino que haja porque sobre esse assunto nós não temos informação detalhada porque julgo que estamos numa fase ainda um pouco preliminar dele agora o que eu julgo que deverá haver provavelmente é o envolvimento de consultores que obviamente tratarão de ver quais são as melhores soluções para o hospital que vai ser construído porque eu recordo o hospital tem que se basear num modelo ele tem que ser não é apenas a sua construção é a sua sustentação ele vai ter que ser sustentável vai ser uma parceria pública ou privada sim ou não se for em que modos é que essa parceria será feita portanto eu imagino que possa já haver consultores organizações que estão provavelmente envolvidas neste processo com as autoridades cabo-verdianas mas para já envolvimento de Portugal que nós conheçamos ainda não existe nenhum envolvimento direto sei que as relações entre Portugal e cabo-verdianas são regidas essencialmente por programas estratégicos de 5 anos o último vai até 2026 com um envelope financeiro de 95 milhões de euros assim muito sucintamente de que forma é que esse montante vai ser angariado para cumprir esse programa o programa estratégico de cooperação que 95 milhões de euros não é pouco sim o programa estratégico de cooperação que define a estratégia de cooperação portuguesa para cabo-verde entre 2022 e 2026 de resto alinhado com o plano estratégico de desenvolvimento sustentável 2 de cabo-verde está alinhado com ele o programa estratégico de cooperação este valor de 95 milhões ele representa não um único orçamento mas um valor que resulta da combinação de diferentes orçamentos de diferentes fundos setoriais portanto não apenas o orçamento do Instituto Camões mas também o orçamento e os fundos setoriais dos ministérios que contribuem para a cooperação portuguesa o Ministério do Trabalho Segurança e Solidariedade Social o Ministério do Ambiente e Ação Climática todos estes ministérios todos eles têm fundos próprios que ficam consignados a este programa estratégico durante o período da sua implementação portanto nós estamos a falar de diferentes orçamentos diferentes fundos e diferentes formas de cálculo mas o total é 95 milhões e se quiser é como se tratasse de um é como se tratasse de um bolo mas com diferentes ingredientes e neste total está incluído certamente o pacote de ajuda direta ao orçamento do Estado de Cabo Verde está como sabe Portugal é um dos países que apoia diretamente o orçamento do Estado de Cabo Verde ano a nossa média anual tem sido de meio milhão de euros de apoio direto ao orçamento do Estado de Cabo Verde ano e de resto Portugal para além deste valor anual o ano passado por razões de circunstância da tripla crise acabou por fazer também uma contribuição adicional de mais de meio milhão de euros para o orçamento portanto foi se quiser uma contribuição suplementar sim o programa estratégico de cooperação 2226 inclui este apoio direto orçamental e de resto Portugal prepara-se para assumir este ano a co-presidência do grupo dos parceiros de desenvolvimento que contribuem diretamente para o orçamento do Estado este é um grupo e uma plataforma muito importante porque ele permite obviamente um intercâmbio de informações um conhecimento mais detalhado das políticas públicas seguidas pelas autoridades caverdianas e é uma plataforma ideal e muito franca para prestação mútua de contas e portanto nós é um exercício que estamos a iniciar neste momento em co-presidência com o governo caverdiano e que para nós nos parece extremamente importante sobretudo nesta fase em que nos encontramos também de transição do modelo de desenvolvimento do país sei que a Cabe Verde também tem tentado aceder a fundos normalmente destinados às regiões ultraperiféricas quais são as previsões ou as novidades em relação a esta parte se está a referir a financiamento europeu tipicamente dizer que sim que existem esses fundos como sempre acontece porque essa é uma característica da relação próxima íntima e cúmplice que existe entre os dois países e para além obviamente de todo o trabalho que é feito aqui pela delegação da União Europeia a parceria especial que a União Europeia tem com a Cabe Verde que já tem 15 anos ela obviamente oferece também aqui uma visibilidade a Cabe Verde em relação a outras possibilidades de financiamento nomeadamente no caso das regiões ultraperiféricas eu sei que está previsto também um fundo ou um financiamento especificamente para a região chamada Macaronésia agora ainda sem ter detalhes o que eu queria aqui um bocadinho assegurar é que Portugal será sempre o parceiro para Cabe Verde em todas as ocasiões em todas as estações e nomeadamente dentro do processo de decisão europeu Portugal está sempre ao lado de Cabe Verde em todas estas dimensões de cooperação e de trabalho e portanto qualquer oportunidade que surja no âmbito das possibilidades de financiamento europeu para regiões ultraperiféricas havendo essa possibilidade estando Cabe Verde em condições de elegibilidade Portugal estará ao lado de Cabe Verde para colaborar nesse trabalho de identificação de oportunidades e de obtenção desses financiamentos já referimos à cooperação em matéria de saúde educação sei também que há em matéria de segurança defesa etc no domínio da cooperação cultural por exemplo sei que Portugal está envolvido no processo de elevação do campo de concentração do Tarrafal património da humanidade até que ponto? Portugal tem estado a trabalhar com as autoridades do Ministério da Cultura e nomeadamente com o Instituto do Património Cultural de Cabe Verde na musealização do museu do campo de concentração do Tarrafal isso tem vindo a ocorrer nos últimos tempos agora o que eu gostaria aqui de sinalizar é de que aproximam-se efemérides de números redondos e é importante aproveitarmos estas celebrações que têm poder simbólico para podermos fazer a valorização das grandes datas que unem os dois países refere-se a que efemérides em particular os 50 anos das celebrações do 25 de Abril e os 50 anos do encerramento do campo de concentração do Tarrafal portanto no próximo ano e vai-se dar muita ênfase à cooperação cultural é isso? vai-se dar muita ênfase à cooperação cultural em particular nesta dimensão da memória da memória coletiva e também da defesa e valorização do património no fundo eu acho que isto é um exercício que é importante do ponto de vista simbólico da memória do diálogo de entender o passado e nós temos de facto um compromisso já muito claro por parte das autoridades portuguesas o senhor ministro da cultura esteve aqui em visita no ano passado e também nós temos estado em contato os ministros dos negócios estrangeiros têm estado em contato a este respeito há um compromisso muito firme do Estado português em poder aproveitar estas celebrações para levar a cabo estas ações de valorização do do campo de concentração do museu do campo de concentração do Terra Rafa de forma a deixar também ali uma marca um legado para o futuro e também obviamente ali uma nova modalidade de diálogo e de cooperação nestas áreas que são fundamentais para a relação entre os dois países já que estamos a falar de cultura como é que fica a promoção da língua portuguesa senhor embaixador no meio das reivindicações legítimas de se elevar o crioulo a língua oficial Bom, a primeira coisa que eu gostava de dizer em relação a este assunto que ocasionalmente desperta algum debate e algumas paixões é que Portugal não reclama nem quer reclamar a condição de proprietário da língua portuguesa essa não é certamente a nossa posição a língua portuguesa nós vemos-la como um condomínio de culturas um condomínio de identidades é a língua portuguesa de Portugal a língua portuguesa do Brasil a língua portuguesa de Cabo Verde para mim o aspecto que me parece mais determinante é o da apropriação a língua portuguesa ser apropriada por Cabo Verde tanto a língua portuguesa como a língua cabo-verdiana têm reconhecimento constitucional eu não vejo sequer a existência de um dilema de escolha entre as duas as duas têm existência histórica têm o seu espaço as duas sempre se alimentaram uma da outra historicamente em paralelo e também não acho que a língua portuguesa tenha hoje em Cabo Verde um problema de autoestima ao contrário do que muitas vezes ouço acho na realidade que ela não está não só não está em perigo como tem havido um investimento grande em particular nos últimos anos nomeadamente na área da educação no sentido de a promover no sentido de a fortalecer os centros de língua portuguesa e já nem falo do que os outros países ou o Instituto Internacional de Língua Portuguesa fazem os centros de língua portuguesa a Cátedra Eugênio Tavares na Universidade de Cabo Verde fazem um trabalho constante capilar de valorização da língua portuguesa portanto o que eu acho o que eu só queria dizer em relação a isto é que é muito importante que a língua portuguesa seja uma língua sentida não apenas como uma língua de razão mas uma língua do coração uma língua dos afetos e para isso é preciso expô-la à oralidade é preciso que ela seja apropriada desde mais terra e idade porque eu acho que esse elemento é que será no fundo determinante para garantir a sua valorização e para dar cumprimento àquilo que está na Constituição Cabo Verdeana Para terminar e em poucos segundos como foi que viu o facto da iniciativa da deputada Mirceia Delgado de promover a língua portuguesa a património imaterial de Cabo Verde não ter merecido ainda o consenso em poucos segundos Sr. Embaixador Bom, eu em primeiro lugar queria dizer que esse é antes de mais sendo a língua portuguesa a língua oficial de Cabo Verde julgo que esse é antes de mais um debate que pertence aos Cabo Verdeanos às autoridades e à sociedade civil Cabo Verdeana enquanto embaixador de Portugal certamente interessado e determinado na valorização e na promoção da língua portuguesa eu tenho um carinho por todas as iniciativas que tenham como objetivo esta mesma valorização agora o que eu se calhar talvez aqui dissesse é que me parece que é importante que uma vez mais o investimento seja feito na apropriação da língua portuguesa em que ela seja não uma língua de imposição uma língua administrativa ou uma língua da autoridade para ser de facto assumida também como uma língua natural franca do convívio dos Cabo Verdeanos em parceria com o crioulo em parceria com o crioulo e de resto dizer-lhe aqui também e de resto acho que só para terminar acho que devemos evitar quer dizer eu aqui pergunto-me se uma excessiva politização do tema da língua portuguesa a beneficia neste momento quando me parece que este é sobretudo o momento para quem para os linguistas e os cientistas fazerem o seu trabalho nas duas línguas eu julgo que esse é talvez o que eu me permitisse dizer aqui mas acho que como lhe dizia há bocadinho todas as iniciativas de valorização são bem-vindas Muito bem agradecemos uma vez mais a sua disponibilidade em estar no programa Ponto por Ponto esperamos contar consigo para outras oportunidades Muito obrigado Marilu foi um enorme gosto de estar aqui muito obrigado Quanto a si estimado telespectador agradecemos também a fidelidade ao programa Ponto por Ponto e à TCV Muito obrigada noite bem tranquila Tchau 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 Tchau